Agora, meus amores, nós vamos iniciar a língua portuguesa. Então, nós vamos ver lá na página 2 o quê? Escrever é expor ideias. Nós vamos escrever nesta unidade. Porém, o que está falando aqui para a gente fazer, nós não iremos fazer porque não tem como a gente fazer uma troca, fazer um amigo secreto na escola de livros, tá? Então, infelizmente, aqui nós não iremos fazer essa troca de livros. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos ver entrevistas, nós vamos ver biografias, nós vamos ver uma narrativa de aventura. Tudo isto nesta nova apostila, neste novo manual. E para dar início, nós vamos entrar na unidade 7. Quem é que faz a história? Lembre-se de colocar a data de hoje. 4 do 11. 4 de novembro. Olha só, abram o manual de vocês nas páginas 2 e 3. 2 e 3, não. 4 e 5, para que vocês possam observar mais facilmente as duas páginas de abertura. E nós vamos ver que os nossos amiguinhos estão aonde? Olha quanto livro que está aí. Isto significa que eles estão em uma livraria. Isso mesmo. A dona Olinda, avó da Dulce, do Otávio, convidou os netos para uma tarde de contação de histórias em uma livraria. Quando eles chegaram lá, a Dulce notou que havia uma repórter no local. Olha só a repórter. O que será que essa repórter está fazendo nesta livraria? Será que ela foi comprar livro? Foi ler jornal? Foi ver uma revista? O que será que ela foi fazer lá? Já, já nós vamos descobrir, hein? E o que você imaginou, você vai descobrir se você acertou ou não. Olha o que está no número 2. Prestem atenção. Nós temos jornais e revistas, nós temos livros de infanto juvenil e nós temos quadrinhos. Com qual ou com quais textos impressos você acha que um repórter trabalha? Será que um repórter trabalha com jornal e revista? Com livro ou com quadrinhos? Marca a sua alternativa aí. Olha quantos livros, livros de fábulas, de lendas. Nós temos livros da coleção de Manuel de Barros em promoção. Olha quantos quadrinhos. Temos livros de biografias. Nossa, quanta coisa. Então, observe a variedade de opções de leitura que existe nessa livraria. Quais textos podemos ler para conhecer melhor as pessoas reais? Será que eu tenho que ler fábulas, contos, biografias, lendas, entrevistas ou quadrinhos? E aí, geralmente as entrevistas são feitas de maneira oral. Eu pergunto, você responde. E depois disso é que elas são escritas. Então, marque com um X os locais aí na livraria em que podemos ver uma entrevista oral e uma entrevista escrita. Olha aí bem na imagem e marque com um X. E aí nós vamos entrar mesmo com versas escritas. Lá na livraria, a Dulce e o Otávio foram abordados pela repórter Madalena. O que é abordado? Ela chegou pertinho deles. E aí, as crianças estavam lá, quietinhas, olhando o livro. E a repórter chegou porque ela estava lá para entrevistar algumas crianças. E aí, você descobriu? Acertou? Pensou nisso lá da outra página que nós vimos? Como os dois, o Otávio e a Dulce, ficaram curiosos sobre a publicação em que eles iriam aparecer, ela mostrou para eles a edição de um jornal em que ela trabalha, com várias entrevistas realizadas em comemoração ao dia da criança. Então, ela mostrou para eles o jornal em que ela trabalha. E falou que se eles dessem uma entrevista para ela, eles iriam aparecer nesse jornal. Hum, por que será que a repórter Madalena quer entrevistar as crianças? Já deu uma dica e agora há pouco. Quais perguntas você acredita que ela possa fazer a Otávio e a Dulce? E aí, você já leu alguma entrevista de alguém? Que informações que a gente pode encontrar numa entrevista? Então, aí na número 3, vocês vão ler as alternativas. Programa de rádio, histórias de rede social, videoclipe musical, jornais e revista, podcast e outdoor. Quais dessas alternativas nós podemos encontrar em entrevistas? Ah, Pro, mas tem umas palavras aqui que eu não sei o que é. Não sabe? Então, é hora de você pesquisar. Isso mesmo, pesquisar para você descobrir o que é e ver se isso faz parte ou não de uma entrevista. Número 4. Olha lá, um repórter para fazer o seu trabalho. Muitas vezes pode precisar entrevistar alguém. Se eu sou repórter, eu tenho que entrevistar alguém. Por meio das dicas a seguir, procure dar pelo menos um exemplo, turminha, de situações em que esse profissional necessita para fazer isso. Obter mais informações sobre um fato presenciado por uma pessoa. Quando isso pode acontecer? Saber a opinião do público com relação a um assunto. Conhecer a opinião de um especialista ao tratar de um assunto científico ou técnico. Ai, Pro, não entendi. Então, olha só, vou dar uma dica da letra A. Obter mais informações sobre um fato presenciado por uma pessoa. Então, eu posso ter o quê? Um acidente e alguém viu o acidente acontecer e aí o repórter pode perguntar para uma pessoa que viu como que foi o acidente. É uma dica. Saber a opinião do público com relação ao assunto. Eu posso fazer uma entrevista perguntando o que a pessoa achou lá do jogo na hora do primeiro tempo. É uma ideia. E agora você vai pensar em mais. Combinado? Dulce e Otávio, com a autorização da vovó, aceitaram então participar da entrevista com a Madalena. Enquanto eles estavam aguardando a repórter falar com outras crianças, eles leram, sabe o quê? Uma entrevista que ela lhes mostrou. E é essa entrevista que nós vamos ver agora. Criança do dia, Matheus Henrique da Silva Cruz, 12 anos. Olha a criança que foi entrevistada. Antes mesmo de conceder esta entrevista à Folha, Matheus disse com tranquilidade que não ficaria tímido. A vergonha limita as pessoas. Respondeu. O estudante gosta de jogar basquete, mas seu esporte predileto é o badminton. Sonha em conhecer o Japão, de onde vem sua grande paixão, os animes e mangás. Mora há oito anos com os pais e os três irmãos em uma ocupação na Avenida Prestes Maia, no centro de São Paulo. O pai estoquista e a mãe que vende panos de pratos fazem um esforço para que Matheus frequente não só a Escola Estadual Prudente de Moraes, também no centro, mas também faça violino, inglês e esportes em projetos sociais pela região. Esse que está em negrito são as perguntas feitas pela repórter. O que mais gosta de estudar? Eu gosto muito de português porque eu gosto muito de escrever. Gosto de ler. É a matéria que eu mais me dou bem. Você costuma escrever algo como poemas, textos da sua autoria? Eu já escrevi. Tinha um caderno que não tinha nada. Fui lá e escrevi um livro. Como é? Ah, era a história de um menino que os pais abandonaram ele. Aí ele encontrou uma casa que tinha uma mulher. Essa mulher gostava muito dele. Só que a mulher abandonou ele também, porque não conseguia cuidar. Aí ele começou a morar sozinho e teve uma vida boa. Só. Você se inspirou em alguém? Em alguma coisa para escrever? Não. Fui escrevendo. Tinha muitos erros, porque eu era muito pequeno. Que tipo de coisa você gosta de ler? Eu gosto de ler mangá, história japonesa, tudo que é do Japão. E também leio histórias que vejo no filme. Também gosto de quadrinho da Marvel. Meu irmão comprou um jibizinho do Homem-Aranha. Comprei um mangá do Nanatsu, no Taizai. Vocês conhecem? Não ouvi falar. Eu gosto de ler bastante. Quanto tempo você lê? Quando minha mãe compra um livro, eu passo o dia todo lendo. Fico só lendo. Você acha que ao ler, além de se divertir, você está fazendo alguma coisa bacana para a sua educação? Para a sua vida? Sim. Porque minha professora disse que se você lê, você escreve bem. Olha, essa professora é das minhas. Eu também já falei isso, hein? Se você escreve bem, você fala bem. E se você fala bem, você já tem tudo. Porque você vai numa entrevista de emprego, não pode chegar. E aí, mano? Eles vão te tirar na hora de lá. E você? Costuma acessar muito a internet? Costumava, mas agora não acesso muito. Não tenho celular. Eu perdi. Só tenho o do meu irmão. Viram só a entrevista? Então agora é a hora da gente explorar o texto. Lendo o jornal, a Dulce percebeu que a entrevista, assim como a notícia e a reportagem, é um texto divulgado nos meios de comunicação, digitais ou impressos, por meio do qual podemos conhecer as opiniões de uma pessoa ou outras informações sobre ela. Então, de acordo com o texto que você leu, quem foi a pessoa entrevistada? E onde foi publicada a entrevista? A Dulce percebeu que logo abaixo do título, havia alguns parágrafos que apresentavam o entrevistado. Esse trecho do texto é chamado de introdução. É o que vem antes das perguntas. Vocês vão localizar e vão sublinhar ele lá na entrevista feita pelo aluno, que eu não vou falar o nome. A apresentação do entrevistado ao público, quando ele não é uma figura conhecida, é muito importante em uma entrevista. Por quê? Quando a gente vai ver uma entrevista de alguém que a gente conhece, vamos pegar, deixa eu ver, o Pelé, que é conhecido por todo mundo. Se eu for pegar uma entrevista do Pelé, eu já sei quem é o Pelé. Então, quando eu pego uma entrevista, por exemplo, do João da Bananeira, eu não sei quem é o João da Bananeira, Então, eu preciso ter o quê? Uma apresentação falando para a gente, para nós que somos os leitores, quem é o João da Bananeira, para a gente conhecer ele. Então, por isso que é importante, certo? Aí, essa número três fala o seguinte, para a gente modificar os três primeiros parágrafos. Você não precisa fazer essa, tá? Nós vamos passar para a número quatro. Releia a introdução da entrevista e classifique as informações a seguir, como verdadeiras com a letrinha V e falsa com a letrinha F. Então, você vai ler e vai ver se isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. Após a introdução, as crianças notaram que o texto era formado por uma sequência de perguntas e respostas. Sabendo disso, faça o que se pede. De que formas essas partes estão diferenciadas no texto? Pinte a resposta correta. Então, o negrito é um tipo de realce utilizado para diferenciar certas partes de um texto das demais. Negrito é quando nós temos a parte mais escura. A pergunta, ela está com negrito ou sem negrito? Pinta a resposta correta. E a resposta, ela está escrita em negrito ou não, sem negrito? Pinta a resposta correta. Letrinha B. Em uma entrevista, perguntas e respostas são ditas por pessoas diferentes. Identifiquem a quem se refere cada uma delas. Então, nós temos pergunta e resposta. Quem faz a pergunta? É o entrevistado ou o entrevistador? E quem faz a resposta? Quem dá a resposta? É o entrevistado ou o entrevistador? Aí, é só ligar. Combinado, turminha? Então, é só isso por enquanto. Então, façam essas questões e já já a gente volta com a nossa correção para a nossa última aula de hoje. E aí, vamos lá.